E diz nada Esse é o DJ Luan, o mágico dos bailes Respeito mágico, caralho Olha que foda, mas louca Elas são trepadeiras Nem acabam, mas segundo ela Já que é data, tirando esse clima envolvente As novinhas da baixada É maior voto, as novinhas da zona sul É maior voto, as novinhas da zona norte É maior voto, as novinhas da zona oeste É maior voto, as novinhas da leste É maior voto, é maior voto É maior voto, as novinhas da zona do DJ Fode, 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 fode É maior voto, fode, 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 fode